E agora chegamos ao final do trilhão aqui de Araújos, na Praça de Esportes. E eu quero saber o que os participantes acharam do evento. Então, foi muito bacana. A gente sempre incentivou esse tipo de evento aqui na cidade, porque é uma prática esportiva, né? O trajeto em si foi bastante desafiador. Isso é trilha, né? O trilhão aqui de Araújo tá maravilhoso. Uma organização excelente. A estrada toda marcada direitinho. Tem um pouco de dificuldade, mas é, tá todo mundo. O pessoal tá com a cara boa. Tá subindo o morro, mas tá empurrando, mas tá subindo. E tá legal. Tá divertido. Cansei um pouquinho, viu? É um morro ali atrás. Ele é um pouquinho puxado, mas deu pra vir. Faixa muito bem organizada. Tá tudo bem sinalizado. Só descansar agora. O ponto já foi. Tá ótimo. Tá recente. Todo mundo gostou muito e agora é o momento final da confraternização. Vai ter um show e também aquele almoço pra receber todo mundo de braços abertos e todo mundo ir pra casa com a sensação da missão cumprida. Foi uma festa muito bonita. Parabéns a Damper, a Prefeitura de Araújo e a todo mundo envolvido. Nós gostamos do esporte, da confraternização e do carinho que envolve esse tipo de evento. Então agora é almoçar e seguir viagens. O final de ano está chegando e você que precisa de produtos hortifruti grangeiros e também de carnes de primeira qualidade para a sua ceia e as suas refeições, eu vou dar uma dica agora que você precisa ouvir. A rede Horti Sul, que está presente em cinco cidades aqui da região. Belo Horizonte, Nova Lima, Betim, Itabira e Sete Lagos. A loja de Sete Lagos está maravilhosa. Vocês precisam conhecer. A rede Horti Sul se preocupa em diminuir o tempo da colheita do alimento até a sua mesa. Por isso, alimentos sempre frescos e de excelente qualidade chegam até você. E as carnes também são de primeira qualidade. O seu Eni não abre mão e ele agora está com uma novidade, o gado Angus. Carnes mais macias, saborosas e excelentes para qualquer receita que você fizer aí na sua casa nessa passagem de ano. A rede Horti Sul deseja em 2020 a todos os mineiros muita paz, alegria, saúde e fartura. No que depender da gente, alimentos excelentes estarão sempre à sua mesa. Feliz Ano Novo! E nós estamos de volta aqui com a Valdelícia Coimbra, uma chefe muito especial que vai fazer pra gente o espaguete de palmito. Vai ficar bom, Valdelícia? Vai ficar jóia! Quando você não tem nada que não seja uma delícia, né? Isso é ótimo! Já vem do nome, né? Já vem do nome! Aí, você já está com a panela aqui esquentando, o que você quer? Já está aquecidinha. Nós vamos acrescentar aqui o azeite, né? O azeite fica uma quantidade a gosto, né? Certo! E aí nós vamos entrar aqui com o alhinho. Vai dar aquela dourada no alho, né? Isso, uma leve dourada no alho. Aí você já entra com os tomatinhos. Dá esse tomatinho de sereja, né? Esse aqui é o tomatinho grape, sweep grape. Aí entra com o tomatinho. Isso! Aí aqui a gente já vai entrar já com as alcaparras e logo com as azeitonas. É! Facil de fazer, hein, Valdelícia? Muito fácil! Aí aqui, pra dar uma quebra no salzinho da alcaparra e da azeitona, a gente usa um pouquinho de açúcar e também carameliza o tomatinho. Isso é que é legal, né? A cozinha é uma verdadeira alquimia. Exatamente! Porque você tá pondo açúcar pra cortar a acidez. Isso, é. Isso é muito legal. Você tem que saber harmonizar isso pra no final ficar um prato delicioso como esse aqui. E dá um perfinozinho, né? Muito bom, né? Dá um cheiro maravilhoso. Olha pra você ver. Bonito, colorido também, né? Tá, muito legal. É que a gente deixa aqui os tomates, dá assim, uma leve estouradazinha, não é todos, entendeu? É só um pouquinho, a gente... Quantos minutinhos, mais ou menos? Ah, dá em torno de 3 a 5 minutos no máximo aqui, só pra ver, porque depois os outros ingredientes vem só entrando aqui, né? Pra finalizar mesmo. Tá vendo? Mas aqui ele já vai bem rápido, ó. Não, pode deixar não tão com pressa, não, Valdelícia. Não tem pressa, né? Eu detesto aqui os programas que eles deixam os cozinheiros doidos, os chefes doidos. Você tem dois minutos pra terminar, cozinha a gente faz é com calma, não é? Isso, isso. Tem coisa que tem que demorar 2 horas, 3 horas, uma carne cozida, você deixa o dia inteiro cozinhando. Nossa. Então, aqui na aviação, não se tem pressa. Vamos esperar. Olha que ele já vai estourando. Aí agora você já viu que já deu uma caramelizada, alguns tomatinhos já estouraram. A gente já entra com o espaguete de palmito. E aqui você mistura. Palmito in natura mesmo, do jeito que ele vem. In natura, do jeito que tira do vidro, você escorre. A salmourazinha que vem nele. Agora a Tio Pá, que é competente mesmo, né? Como é que fez um palmito parecer macarrão? Não é? Foi igualzinho. Igualzinho, a mesma coisa. Visualmente é a mesma coisa. A pessoa vê aí, só que aí o sabor é diferente. O sabor, né? É mais nutritivo. Exatamente. É muito mais saudável do que você comer o macarrão. Exato. Aí agora aqui a gente dá uma conferidinha no sal, mas assim, é uma pitadinha de leve. Tá. Você não tinha colocado sal em nada. Não sal em nada. Mas, qualquer parra já tem sal. Já tem sal. A azeitona vem com um pouquinho de sal, né? Você só quebrou com o açúcar e agora dá a corrigida. Exatamente. E aqui a gente vai colocar mais um pouquinho de azeite, né? Nosso ouro líquido. É, e azeite faz bem pra sal também. Nossa, demais, né? Você tem dó, né? Sem dó. E aqui a gente finaliza com o anjericão fresco. Depois que você coloca o espaguete de palmito, quanto tempo mais ou menos? Dois a três minutos. Não pode deixar muito também não, então começa a desmanchar. Isso, é. Bom demais, Valderice. Agora então, você vai montar o prato pra gente e eu vou experimentar, combinado? Combinado. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E eu te espero aqui pra gente fazer o tambaqui. Com certeza. E quem sabe um dia desse com outra receita da Tio Paco. Daqui a pouco eu experimento. E agora vamos pro melhor momento do programa. Experimentar a receita de espaguete de palmito. Olha como é que ficou bonito, né? Usamos produtos Tio Paco. Você, pra fazer uma boa receita, tem que ter produtos de qualidade. Que aí fica mais fácil fazer esses pratos deliciosos de Minas Gerais. A Val fez pra gente com todo carinho e certamente ficou muito bom. E se você perdeu alguma parte da receita, tem muitos lugares para encontrá-la. Primeiro no meu canal do YouTube, Viajando com Toledo. São mais de 900 vídeos pra você viajar com a gente. Por Minas, pelo Brasil. E tem receitas deliciosas. Tem meu site também. Viajandocontoledo.com.br Você vai lá na busca, procura o que você quer e assiste com toda tranquilidade. Tem as redes sociais da Aviação Cipó que aparecem aí na sua tela. E também no site da TV Alterosa, link da Aviação Cipó. Onde você procurar, estaremos lá te esperando. Agora, aquele momento, né? Pra gente experimentar. Tá igualzinho macarrão visualmente. Agora vamos ver o sabor. Hum, muito bom. A gente vê que o azeite é de altíssima qualidade. Tem alcaparra também. E tem tudo muito bom. Tudo muito bom. Nota 10. Pode comprar os produtos Tio Paco, fazer em casa, que você vai adorar. E até o domingo que vem. Com mais uma receita em um local bonito de Minas Gerais. Servido? E a Aviação Cipó veio a Santa Luzia no dia da padroeira. Acompanhar toda a movimentação, essa religiosidade, a fé do povo mineiro. A cidade fica lotada. Estamos aqui pertinho do santuário. Está acontecendo agora a Santa Missa, muito bonita. Mas ontem, né? À meia-noite, teve uma missa também fantástica, que nós acompanhamos tudo. Ela foi também com vários ritos em latim. E a gente ficou satisfeito de ver essa força da religiosidade aqui, da tradição. Porque imaginem, uma missa em latim, hoje está com muito barulho, muita gente, movimentação. E depois da missa vai ter a procissão. A procissão de Santa Luzia também é linda. A santa que protege e cura os olhos, hoje vai ser conduzida pelas ruas históricas de Santa Luzia. E nós vamos acompanhar. E eu quero te convidar para ver um pouco no programa de hoje. E depois, em fevereiro, um programa completo aqui na cidade. Com toda a parte histórica, com os remanescentes do quilombo, né? Lá em Pinhões. Muita coisa bonita, muita cultura em fevereiro. Agora, vamos para a missa e para a procissão. E eu te espero em fevereiro. Um feliz ano novo para todo mundo. Que 2020 seja de muita alegria, muita paz e muita fé para todos nós. Que Santa Luzia abrace Minas Gerais e o Brasil para a gente ter muita paz em 2020. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Eu sei que você poderia ter escolhido alguém mesmo complicado E não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém mesmo complicado E não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Aceitar essa situação é uma prova de amor Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer A CIDADE NO BRASIL